Olá queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com o professor Arlan Francisco. Bem pessoal, lembrando mais uma vez que essa aula da modalidade EJA voltado para o sétimo ano. Nosso tema de hoje pessoal é números inteiros e números racionais. Bem pessoal, vamos iniciar com os números inteiros. Quem são os números inteiros? Os números inteiros pessoal são os números positivos e negativos. Estes números formam o conjunto dos números inteiros indicado por a letra Z maiúscula. Essa aqui pessoal, vou passar na setinha em cima. O conjunto dos números inteiros é definido e pode ser representado pela seguinte maneira. Está aqui, olha. 0, 1, 2, 3. Para não, 3 professor, não. Segue, vai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eles são infinitos para o positivo como também infinitos para o negativo. Olha, menos 1, menos 2, menos 3, segue. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 50. São infinitos os números inteiros. Então os positivos, o negativo e o 0. Observe muito bem pessoal, que o 0 faz parte desse conjunto, do conjunto dos números inteiros. Tranquilo? Bem pessoal, os números inteiros negativos são sempre acompanhados com um sinal de menos. Esse sinalzinho aqui que eu estou passando esse aqui em cima. Enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados do sinal de positivo. Lembrando que número positivo, por exemplo, 4, 5, se vir é mais 4 ou mais 5, está correto. Mas também se não vir é, está correto também. O número positivo, ele não tem a obrigação de vir com o sinal de positivo. Certo? Pois bem, o 0 é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo e nem negativo. Certo? Mas faz parte desse conjunto. A relação de inclusão no conjunto dos números inteiros envolve o conjunto dos números naturais, conjunto dos números negativos. Ou seja, pessoal, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Como assim, professor? Pense comigo, pessoal. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eles não estão dentro dos inteiros? Os inteiros são quem? Positivos, negativos e o 0. Por esse motivo, os números inteiros estão dentro dos números racionais. Tranquilo? Todo número inteiro possui antecessor e sucessor. Por exemplo, o antecessor de menos 3 é menos 4, certo? Quem vem antes de menos 3? Menos 4. Já o sucessor de menos 3 é quem? Menos 2. Quem vem depois de menos 3? Menos 2. Quem vem antes? Menos 4. Simples. Assim também para os positivos. Não tem dificuldade nenhuma. Sucessor e antecessor de 5? 5. O 6 e o 4. Um que vem antes e o outro que vem depois. Simplesinho. Não tem dificuldade. Vamos ver aqui agora, pessoal, a representação dos números inteiros, eles na reta numérica, certo? Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. Nesta representação, a distância entre números consecutivos é sempre a mesma. Os números que estão à mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Por exemplo, o menos 4, ele é simétrico a 4. Ou seja, ele é oposto. Tipo aquela brincadeira que tem na televisão, que é simétrico ou oposto. E um diz preto, o outro diz branco. Ou seja, o oposto de 4 é o menos 4. Cuidado aí que nos livros ele pode aparecer oposto ou simétrico. É a mesma coisa. Quem é o simétrico de 4? Menos 4. Quem é o oposto de 4? Menos 4. Tranquilo? Pois, pessoal, eles possuem a mesma distância do zero. Conforme está assinalado aqui abaixo, olha. O zero está aqui, olha. Qual a distância? De menos 4 por zero? 4, não é isso? Professor, essa distância é 4 positiva ou 4 negativa? Pessoal, é importante falar para vocês que não existe distância negativa. Ah, eu ando para trás. Sim, você andou tantos passos para trás. O formato como você anda não modifica se ele vai ser positivo ou negativo. Distância, sempre o resultado será positivo. Ou seja, qual é a distância de menos 4 até o zero? 4. Qual a distância do zero até o 4? 4 também. Eles possuem a mesma distância mesma distância. Tranquilo quanto a isso? Distância não existe. Distância negativa. Certo, pessoal? Vamos ver agora, pessoal, alguns subconjuntos dos números inteiros, certo? O conjunto dos números naturais é um dos subconjuntos dos números inteiros. Acabei de citar antes. Por quê? Porque olha aqui a observação do lado direito aqui na foto. Os números naturais, eles estão dentro do conjunto dos números inteiros. Por isso, ele é um dos subconjuntos dos números inteiros. Professor, é só o natural? Não. Tem mais. Vamos ver eles aqui agora de um por um, certo? Bem, pessoal, além dos conjuntos dos números naturais, destacamos outros aqui. Temos esse primeiro. Z com um asteriscozinho aqui em cima. Não se engano, existe sim esse asteriscozinho aqui. O que é que esse asteriscozinho quer me dizer? Esse, pessoal, é o subconjunto dos números inteiros, com a exceção do zero. Ah, professor, quer dizer que todos eles fazem parte menos zero. Eu vou ter quem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e assim por diante. Assim como também voltamos os negativos. Menos um, menos dois, menos três, menos quatro e aí sete. Só nós vamos ter o zero. Toda vez que vem um asteriscozinho em cima de qualquer conjunto, está dizendo que o zero não faz parte dele, certo? Temos outro subconjunto aqui, ó. Inteiros com esse sinalzinho de positivo aqui embaixo. Sinal de positivo, pessoal, todo mundo já sabe que eles vão ser o quê? Os números inteiros não negativos, certo? Ele tem que fazer parte de quem? Os que são inteiros, mas que não são negativos. Olha como é importante utilizar. Ou seja, quem faz parte? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eles não são negativos, certo? E o zero faz parte? Sim, pessoal, o zero faz parte desse conjunto. Porque olha o que ele diz, olha. Inteiros não negativos. Você vai olhar o zero não é positivo. Opa, mas o zero também não é negativo. Não é positivo nem negativo. Se ele está dizendo que é um inteiro não negativo, eu vou só excluir os negativos. Vou retirar o menos um, menos dois, menos três. Vou retirar todos os negativos. Vai salvar quem? Os todos os números positivos, inteiros positivos e o zero. Tranquilo? Temos esse outro subconjunto aqui, olha. Que é um z com tracinho de menos aqui embaixo. Que é o subconjunto dos números inteiros não positivos. É o inverso do que acabamos de ver. Só não pode ter número positivo. Então, o zero também faz parte, não é isso? Zero e todos os números negativos. Só não tem os positivos. Está frisado muito bem. Inteiros não positivos. Temos aqui agora, pessoal, os inteiros com esse asteriscozinho cima e cima e esse número final de positivozinho embaixo. Acompanho pela setinha, pessoal, que eu estou localizando muito bem, olha. Que conjunto é esse? É o subconjunto dos números inteiros, com exceção dos negativos e do zero. Agora sim, esse subconjunto, eles não cabem dentro dele, nem os negativos e nem o zero. Então, só vou ter quem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um milhão, quatro, cinco milhões, quinhentos, oitentas, todos os números positivos. E o seguinte aqui, para finalizar essa nossa lista, que são os números inteiros, com exceção dos positivos e do zero. Ou seja, só vai fazer parte desse conjunto, todos os números negativos. Tranquilo? Vamos ver agora, pessoal, os números racionais. Pois bem, pessoal, o conjunto dos números racionais é constituído por números inteiros, positivos e negativos. Decimais, dízimas periódicas, compostas ou simples e frações. Observe agora que tem vários números aí, envolvendo nos racionais, certo? Utilizamos esses números para representar a quantidade de medidas. O conjunto dos números naturais e inteiros fazem parte do conjunto dos números racionais. Olha aí, pessoal, um conjunto que já é maior que o natural, já é maior que o inteiro. É um conjunto de números racionais. E dentro dos racionais, já vão estar o número inteiro e os números naturais, certo? Na reta numérica, pessoal, podemos representar esse conjunto. Observe aqui, pessoal, todos eles. Temos os inteiros, como o 1, o 2. Temos também os inteiros negativos, o menos 2, menos 1 e temos também o zero. Só que temos também aqui, pessoal, observe muito bem, os decimais. Entre 1 e 2, quanto que eu tenho? Professor, ainda estou em dúvida. Pense em dinheiro. Eu tenho 1 real e tenho 2 reais. Quem está no meio, entre 1 real e 2 reais? 1,50. Muito bem. Vamos esquecer esse zero. Vai ficar quanto? 1,5. Tranquilo que está entre 1 e 2. Assim como no outro lado, eu tenho 1,5 negativo. Aqui, olha, entre 0 e 1, eu tenho o quê? 1 sobre 2, que é uma fração, que é 1,5. Certo? Todos eles estão aqui, estão representados na reta numérica. Tranquilo? Simplesinho? Vamos avançar. Agora, vamos ver, pessoal, notação em relação de inclusão dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pelo símbolo Q. Esse Q maiúsculo aqui, pessoal, ele representa os números racionais. Nem sempre vai vir dados conjuntos dos números racionais. Já tem que ler. Mas sempre vai vir dados conjuntos dos números Q. Tem essa siglazinha aqui, olha. Você já tem que saber que está falando dos números racionais. Certo? A relação de inclusão é estabelecida com os conjuntos dos números naturais inteiros. Observe o diagrama. Está aqui o diagrama, pessoal, para facilitar eles, olha. Observe que essa bolinha aqui do meio, tem que estar aqui só os números naturais, olha. O 0, 5, 4, 3, só o natural. Em verde aqui, olha, temos quem? Os inteiros, não é isso, olha. Os negativos e também os positivos que estão dentro dos inteiros. E aqui, pessoal, no geral, está quem? Os números racionais. Observe que os inteiros e os naturais, está todo mundo dentro desse círculo em azul, olha. Está todo mundo dentro dos números racionais. Essa é a inclusão deles. Vamos avançar um pouquinho agora. Subconjunto dos números racionais. Bem, conjunto dos números racionais, não nulos. Esse é o primeiro subconjunto. Já está o asteriscozinho aqui em cima. Está no asteriscozinho, vale para todo o conjunto, pessoal. Sim, se tem um asteriscozinho em cima, o 0 não faz parte desse conjunto. Tranquilo? Gravem isso na cabeça de vocês, certo? Está até a observação aqui, olha. Conjunto dos números racionais, tal que o 0 não exista, aonde um número X seja pertencente aos números racionais, tal que X seja diferente de 0. Para eles aqui, olha, os números racionais, o exemplo é 2,5, menos 2, menos 1,5, menos 1, 12, 1,5 positivo, 2,5 positivo. Ou seja, todos eles, exceto o 0. Tranquilo, pessoal? Mais uma vez, vou botar a observação aqui embaixo para frisar na cabeça de vocês. Tendo um asteriscozinho, significa que o 0 não pertence a esse conjunto. Tranquilo. Temos também o conjunto dos números racionais não positivos. Então, um pouco do que foi passado no conjunto anterior, em relação aos números inteiros. Vai ser o quê? X, que é um número, pertencente aos números racionais, tal que esse número X tem que ser maior ou igual a 0. Tranquilo? Então, faz parte de todos os números, inclusive o 0, menos os negativos, racionais não positivos. O negativo não faz parte desse conjunto. Temos agora, pessoal, o conjunto dos números racionais positivos e não nulos. Certo? Está aqui o asteriscozinho, para dizer o sinal de positivo, que eles são positivos e não nulos. Ou seja, são todos os números positivos, exceto quem? Exceto o 0. Tranquilo? Temos também aqui, pessoal, o conjunto dos números racionais não positivos. Certo? Já que ele diz não positivos, temos quem? Todos os negativos e o 0. Pois o 0 não é positivo. Tranquilo? Está aqui. Toda vez que tiver a letrinha Q, que refere-se aos números racionais, com o sinal negativo embaixo, significa que faz parte desse conjunto todos os números racionais não positivos. Tranquilo? Temos aqui agora, pessoal, o conjunto dos números racionais negativos e não nulos. Ou seja, só faz parte desse conjunto todos os números negativos. Tranquilo? Tranquilo. Simplesinho. Está aqui o sinal negativo, que é para dizer que faz parte só dos negativos. E o asteriscozinho aqui, para especificar que o 0 não pode fazer parte desse conjunto. Temos aqui o menos 2, menos 1,5, menos 1. Tranquilo? Aqui é um exemplo. O pessoal pode ter mais? Pode. Pode sim. Menos 5 quartos, por exemplo, a fração, faz parte dos conjuntos racionais e são negativos. Simplesinho. Bem, pessoal, eu trago para você essa atividadezinha. Não está difícil, está simples. Se tiver dúvida em resolver a atividade, bota um pouquinho no exercício. Mas eu creio que vocês vão se sair muito bem. Está esse link aqui, pessoal. Na descrição do vídeo vai ter o nome atividade. Na frente estará esse link, certo? Clicando nesse link vai abrir automaticamente uma pasta do Google, certo? Um questionário para vocês. Lá você não está marcando as opções de múltipla escolha. Responda as questões, faz o cálculozinho corretamente, para não chutar, certo? Faz o cálculo, ok. Encontrou a resposta? Marca a opção. Respondeu todas? Clique em enviar que automaticamente já vou receber esse feedback de vocês. Já vou estar a par do que vocês estão produzindo. Tranquilo? E para pimentar nossa aula, pessoal, trago esse desafio que está muito bom, muito quente, hein? Olha, quantos números inteiros existem de 100 a 200? E aí, quantos existem? Está aí as opções de A até a D. Pensem, fica esse desafio para vocês aí, viu? E para fechar nossa aula com chave de ouro, trago essa reflexão de Abraham Lincoln. Ele diz o seguinte, pessoal, olha, o êxito da vida não se mede apenas pelas conquistas, mas também pelas dificuldades superadas no caminho. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece de dar aquele joinha, certo? Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.